Música Queridos, a paz do Senhor Jesus, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Iremos estudar hoje a lição de número 7, o relacionamento entre nora e sogra. Que tema, viu? O textual está em Ruth, capítulo 1, versículo 16, está escrito assim. Diz-se, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Verdade prática. A fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. Que lição maravilhosa. A leitura bíblica em classe está em Ruth, capítulo 1, versículos de 1 a 5, depois versículo 8 e depois versículos 12 a 14. A nossa lição tem alguns objetivos. O primeiro, apresentar o contexto de crise socioeconômica da Judéia, somado ao drama familiar causado pelo luto de Noemi e Ruth. Segundo, identificar que a união de fé entre nora e sogra foram cruciais para a superação das adversidades inerentes à vida. E terceiro, refletir sobre como, ao honrar sua sogra, Ruth gerou bons frutos para toda a família, repercutindo até mesmo na linhagem do Messias. E, por último, enfatizar as bênçãos de Deus a partir do relacionamento entre nora e sogra. Comigo, professor Joás, nós falamos aqui que essa lição seria uma lição muito boa, até mesmo pelo título. E, por estarmos vivendo esses dias, assim, de um relacionamento familiar estar sendo bem abalado, bem bombardeado. Há muita gente que tem dificuldade desse relacionamento. E acredito que essa lição vem numa hora muito boa, né, professor? O tema, o contexto familiar, uma hora propícia para nós tratarmos desse assunto. Sim, os relacionamentos familiares são sempre muito complexos, né, se tratando da realidade cultural que é a nossa, brasileira, né, essa complexidade é elevada ao máximo aí. E, no caso desse relacionamento específico, né, entre sogra e nora, a complexidade aumenta um pouco mais ainda. Então, é uma lição muito importante de uma narrativa bem curta, né, um livro que dá para ler de uma vez, assim, e tem lições, assim, preciosíssimas, não só para esse relacionamento especificamente, né, mas para toda a família. O primeiro capítulo é até um tanto desanimador, né, porque você vê uma tragédia atrás da outra, né, e você fica perturbado com aquilo tudo, mas ao longo de dez anos, né, aquela pobreza, aquela doença, morte, aquela, como chama o comentarista, crise generalizada, né, isso já é apresentado logo de cara no primeiro capítulo, mas depois nós vamos ver um relacionamento que vai se aprofundando, né, de amizade, de companheirismo e muito bonito. Bom, a palavra-chave da nossa lição hoje é honra, professor, entre os familiares, isso é muito bom. Vamos lá, introdução. Nessa lição estudaremos uma das mais belas histórias bíblicas em que exalta o amor e a virtude da mulher moabita chamada Ruth. Ruth é a história de um drama familiar que envolve luto, subsistência e desesperança. Trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viúvez e morte. Contudo, nesse drama familiar, a obstinação de Ruth se destaca, pois ela foi capaz de superar as dificuldades com fé e atitude, inteligência, lealdade, persistência e esperança. É a narrativa bíblica de uma nora que cultivava um amor verdadeiro no coração pela sua sogra e por isso foi capaz de enfrentar a crise de escassez numa terra inóspita, longe do seu povo original. E a gente vê aqui que essa moça, essa mulher, depois ela acaba entrando na linhagem do Messias, mas, diga-se de passagem, professor, que isso não era possibilidade humana, uma moabita entrar na linhagem do Messias, mas a provideus ia agir dessa forma. Podemos até citar uma questão de honra, professor. Se a gente for olhar o histórico dessa relação entre Israel e Moab, se a gente for olhar o histórico, não é nada animador. E há até maldições impetradas da parte de Deus sobre os moabitas. e nosso Deus tem um amor tão grande, uma compaixão tão grande que isso não foi impedimento para Ele manifestar o Seu amor, a Sua misericórdia e demonstrar isso para essa moabita aqui. Deus não é misógino de forma nenhuma. Certas coisas estão ali na Bíblia para a gente olhar com mais cuidado antes de tomar posições desse tipo, de colocar adjetivos em Deus que não são dEle. E tem gente que faz isso com muita facilidade com relação a Deus, ao Seu livro, ao Seu povo, estereótipos que são colados assim. E eu não sei por que acabam pegando. Mas no caso dessa moabita aqui, ela foi alvo da misericórdia de Deus e do amor de Deus e Deus a prosperou de um jeito que ela chegou a ser citada na genealogia do Messias. Isso é sensacional. Mostra também que Deus transforma a maldição em bênção. A gente já viu isso em outras lições aí. Não há nada impossível para Ele e mesmo quando o cenário é esse de fundo do poço, de desilusão, de desesperança, Ele age na história para tornar tudo novo e próspero. É uma história maravilhosa, professor. Você já falou do livro de Rússio. Vale a pena ler esse livro também na Bíblia e inteirar da história. Bom, professor, esse primeiro capítulo aqui vai falar da crise econômica na Terra da Judéia. E ele tem dois subtópicos. Nós vamos correr aqui porque essa lição tem quatro capítulos e a gente precisa chegar lá no final que vai ter uma lição maravilhosa aí para a gente. Então, o primeiro capítulo fala da crise econômica na Terra da Judéia. O segundo capítulo, superando as crises existenciais. O terceiro, fé e trabalho numa nova perspectiva. E, por fim, o quarto, Rússio encontra o remidor da família. Eu vou ler esses dois tópicos aqui, o primeiro e o segundo, e a gente faz um comentário, como a gente tem costume, só para quem está nos ouvindo se situar na história. A escassez que provocou fome na casa de pão. É o primeiro subtópico aqui do capítulo primeiro. Então, aí a gente vê, a escassez que provocou a fome. O ponto dois, a crise de uma família. A família do livro de Ruth era constituída por Elimelec, Noemi e os filhos Malon e Quilin, ou Quilon em algumas traduções, enquanto estavam na Judéia. A crise econômica obrigou Elimelec a tomar uma decisão em busca de solução para a subsistência da família em outro lugar. Em vez de ficar parado, ele tomou o caminho que parecia mais racional, o caminho das terras planas de Moab. Elimelec conheceu o Senhor, mas não o buscou para tomar aquela importante decisão. Bom, professor, vamos trabalhar isso aqui. Houve a falta do pão, a escassez de alimentos. Então, Elimelec, para buscar a subsistência da família, ele tomou a decisão junto com a Noemi e os seus dois filhos ir para a terra de Moab. Era uma terra que tinha algumas prescrições para não nem habitar. O povo de Israel não podia ter nem contato. Pois bem, esse homem foi para lá, juntamente com a sua esposa e os dois filhos. Os filhos se casaram. E casaram com duas Moabitas. Então, aí já começou uma segunda crise dentro da família. A primeira porque faltava o pão, faltava o alimento. E a segunda que esse homem foi para lá. O comentarista aqui, o pastor Elenai Cabral, ele fez uma citação que esse homem não buscou a Deus para descer ou para ir para Moab. Mas, professor, é tão pesado quando a gente fala dessa forma, as consequências disso aí, ele realmente não buscou. Mas foi um momento de uma tragédia nacional e que Deus usou essa tragédia, uma maldição, para fazer isso virar uma benção. Nós estamos vendo aqui que isso aconteceu no período dos juízes. Isso é dito aí logo no primeiro capítulo de Ruth. E nesse período, a gente lembra muito bem, a gente já comentou isso até em aulas anteriores, era um período onde cada um fazia o que bem entendia. Fazia o que pensava que devia ser feito de acordo com a sua própria sabedoria, a sua própria paixão. Isso não dava muito certo. Como não dá muito certo seguir o próprio coração? Porque o coração humano é enganoso. E aí, nesse contexto, onde a Terra ainda é governada por juízes, chega-se a esse período aí, lá para o final desse período de juízes, um período aí de alguns séculos, quase quatro séculos, que os últimos juízes foram negligentes com a voz de Deus e acabaram virando as costas para Deus. E isso refletiu na nação inteira. E nós não estamos falando de um povo qualquer, nós estamos falando do povo de Deus, que leva o seu nome. Um povo que tem promessas de Deus, que se ouvir a sua voz e viver de acordo com o que está ouvindo, vai ser cabeça não cauda, vai ter prosperidade, chuva no tempo certo, colheita boa e farta. E o oposto também é verdadeiro. Então, esse povo, que é uma terra fértil, porque é um povo de Deus e fertilidade e prosperidade é uma promessa de Deus rica, abundantemente divulgada na Escritura, diferente de uma teologia que foi pregada até bem pouco tempo, e hoje está até fora de uso, foi substituída pela teologia do Colt. Mas, essa prosperidade toda que havia na Terra, por conta desse abandono de Deus, ela não é mais presente. Onde havia abundância, agora há escassez. E a escassez, principalmente de alimento, numa cultura que é agrária, ela se dá por vários fatores. por ataque externo de inimigos que vêm contra aquela nação, e aí essa produção agrícola é destruída de alguma maneira, é tomada, e também por falta de chuva. E, no caso aqui, se você ler o livro de Juízes, você vê que ambas as coisas aconteceram. Tanto foram assolados por nações vizinhas, quanto foram cerceados, de alguma maneira, da bênção de Deus, que é a chuva sobre as plantações. Então, agora, há essa escassez toda. Quando a escassez chegou, veio a crise. É importante, no momento da crise, manter a calma, a confiança em Deus, por causa disso. A crise nos engana, faz a gente pensar que Deus não está mais com a gente, que Deus não está mais ouvindo, não está mais vendo. E Elimele foi enganado pela crise. Ele não buscou o Senhor. Ele falou, não tem o que fazer, estamos no fundo do poço, não tem saída. Aí, vamos para Moab. Quanta semelhança com coisas que a gente vê hoje em dia acontecendo. Alguém com esse nome, Elimele, Deus é rei, Deus governa, Deus reina. Alguém com um nome desse devia buscar o Senhor, pelo menos, nas decisões mais importantes, no mínimo. Já que Deus é rei, Ele reina sobre tudo. Então, pelo menos, o mais importante, o mais primais, deveria se consultar a Deus. Uma decisão tão importante, sair dessa terra para ir para uma outra, Deus deveria ter sido consultado. E, no entanto, não foi. Olha os problemas que isso acarreta. Bom, professor, quando a gente fala disso aqui, você já falou um contexto histórico legal, e também o motivo dessa crise. depois que esse homem, ele desceu para a cidade de Moab, ele foi, na verdade, ele não desceu, ele foi para a cidade de Moab, juntamente com Noemi e seus dois filhos, os filhos casaram, ele morreu, os dois filhos também morreram, e Noemi e as duas noras ficaram sozinhas. A outra voltou, e só Noemi e Ruth, elas ficaram juntas, e Ruth, então, resolveu a viver a fé da sua sogra. É o capítulo segundo aí, que é Superando as Crises. É a primeira, que Noemi decide voltar à sua terra. Segundo, Ruth conhece o Deus de sua sogra. E terceiro, Unidas contra a Crise. Mas nós já falamos aqui, professor, acho que vale a pena, o nosso tempo é pequeno, é curto para a gente falar sobre isso, né? Mas quando a gente estuda esse livro de Ruth, eu estudo esses fatos aqui, rapaz, você falou em uma média de dez anos, essa crise econômica na região da Judéia, e as fatalidades no ser familiar de Noemi e Ruth, tornaram as alianças entre elas ainda mais fortes. Em algumas famílias, essas crises distanciam os membros, em outras as crises unem. Foi o que aconteceu com Noemi e Ruth. Essas crises, elas uniram. Aí Ruth tomou a decisão de unir a sua sogra, as duas voltaram para a terra, Ruth conhece o Deus da sua sogra, tanto é que depois ela expressou, né? O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. E depois elas se uniram, e Deus deu uma estratégia para elas vencerem esse momento de crise. É uma história majestosa, magnífica, maravilhosa. Quando a gente fala dessa superação de crise, quando o Elimelec não buscou a Deus, Ruth fez o caminho oposto. Noemi fez o caminho oposto. E tiveram vitória. Era responsabilidade primária de Elimelec. Elimelec tinha, por obrigação até, consultar a Deus. Ele teme ao Senhor, ele é povo de Deus, então ele deveria ter consultado a Deus, porque não se supera crise nenhuma sem confiança em Deus. A falta de confiança em Deus no meio da crise vai gerar outras crises. É o que a gente viu acontecendo aqui. A crise se instaurou e era uma crise generalizada na nação inteira. E essa família que teme a Deus pode olhar para o cenário, para a situação e dizer, a crise me obrigou. Eu fui porque a crise me obrigou. Então eu fui para uma terra estrangeira, que não é a minha. Mas obrigou mesmo? Como assim? Não tinha outra alternativa? Não tinha outra solução? Não, não tinha. Confiou em Deus? Não confiou. Então tinha essa alternativa, tinha essa solução. porque para quem anda com Deus a solução é essa, confiar em Deus. Consultar Deus para entender o que está acontecendo. E se Deus disser vai, vai. Sai da parentela, sai daquela terra e vai para onde Deus mostrar. Mas se não for o caso, permanece lá, porque de algum jeito a crise não vai ter sobre essa família que confia em Deus o mesmo efeito que tem sobre outras famílias que não confiam. Então não há desculpa para um servo de Deus, para uma família que teme a Deus, se sentir obrigado a fazer qualquer coisa e atitudes como essa de sair da sua terra por conta de crise. Eu estou lembrando agora de várias situações e a gente vê acontecer perto da gente pessoas que encontram no cenário, até no cenário nacional nosso, no contexto político que a gente vive, essa divisão aí, que até as famílias se dividiram por causa de uma bobagem como política. e aí a gente vê pessoas não, eu vou mesmo, vou para lá. E aí vai para outras terras como indigente, ou pior. Porque nós gravamos aqui, nesse estúdio, eu mais o Léo, nós gravamos uma conexão teológica sobre o sonho americano. às vezes um sujeito tem um sonho de ir para os Estados Unidos, por exemplo, e ele não investe nesse sonho, ele não procura as alternativas, as maneiras de fazer isso. Ele vai e vende tudo que tem, abandona a família, abandona esposa, filhos, abandona, esse é o nome, não tem outro. E vai numa aventura, põe dinheiro na mão de estelionatários, atravessa junto com coiotes, não sei se é esse o nome, para ir viver um sonho que tem outros jeitos de fazer. Se confiar em Deus, se buscar a vontade de Deus, é essa vontade de Deus que a pessoa vá, tem como fazer de um jeito honesto. E aí tem pessoas fazendo isso e colocam a responsabilidade fora deles mesmo, fora do seu coração enganoso. Não fui por causa da crise. A situação me obrigou, a crise me obrigou, mas que tipo de crise obriga alguém a abandonar a família? Nem Elimele fez isso. Elimele que não consultou a Deus, mas pelo menos levou a família. Ele não foi e abandonou a mulher lá sozinho. E a gente vê gente dizendo que é servo de Deus, fazendo coisas desse tipo. E acha que está tudo certo. E acha que está correto. Precisa repensar isso aí. Pois é, professor. Nós vamos falar disso no segundo bloco? A fé e trabalho numa nova perspectiva. E nós vamos envolver a família nisso aí. Dá uma segurada aí. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Não saia daí. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora! Assembleia de Deus Caratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. A CIDADE NO BRASIL Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas estamos falando da lição de número 7. Nessa lição, professor, nós estamos trabalhando o relacionamento interno da família, especificamente no caso de Ruth e Noemi, nós estamos falando aí do relacionamento entre Nora e sogra. A responsabilidade primária, nós falamos isso aqui no bloco anterior, você destacou isso muito bem, que deveria ser de Elimelec, mas ele não fez isso. Bom, Elimelec morreu, os filhos também, Malon e Quilom morreram também, morreram, e ficou as três mulheres. Ruth, Noemi e a outra mulher, Orfa. Beleza, Orfa. Depois que aconteceu tudo isso aí, só Noemi foi amparada por Ruth. E Ruth, então, conheceu o Deus de Noemi e elas resolveram voltar para a terra de Belém, a Casa do Pão, a Cidade do Pão. Bom, aí nós entramos no capítulo 3, que fé e trabalho numa perspectiva nova, em algo novo. A chegada à terra do pão é o capítulo, é o ponto 1, depois recuperando a autoestima e terceiro, a honra do trabalho no campo de Boás. É o capítulo 3 aqui. A chegada das duas mulheres viúvas à Judéia, mais especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou alvoroço na cidade. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com a sua família. Ela ainda era uma mulher amargurada, com as duras experiências passadas em Moab e preferia ser chamada de Mara, cujo significado em hebraico é amarga. A sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia tê-la abandonado. Entretanto, o Senhor estava no comando da sua vida para um propósito maior do que ela poderia imaginar. Sua humilhação e tristeza começaram a ser transformadas em alegria. Então nós íamos aí, professor, quando ela chegou, ouve um... Porque assim, quando ela retornou a casa já tinha sido, vamos falar assim, tomada, os credores já tinham possuído a herança e tudo mais. Ela estava com a cara de sofrimento porque dez anos numa terra estranha e vivendo sozinha depois da morte do marido dos filhos e sendo amparada por uma nora. Não por isso, pelo amparo da nora, mas eu estou falando pelo sofrimento, da perda, do luto, da decepção. Isso trouxe uma amargura mesmo para ela. E a gente vê que quando elas, as duas voltam, a recepção delas na terra de Israel foi assim de assombro. Puxa vida, essa aqui é a Noemi? Essa aqui é a que saiu daqui casada com os filhos? O que aconteceu com ela? Ela então vai contar aquilo ali e conta a história ao longo desses dez últimos anos que aconteceu e imagino que foi assustadora a história. Os belemitas que viram Noemi retornando e olharam para o seu semblante, depois de dez anos, um semblante descaído, de amargura e ela já foi justificando logo. Não me chama mais de Noemi, me chama de Mara, fazendo uma referência lá a êxodo 15, aquelas águas lá que se tornaram amargas porque a amargura é a realidade dela agora. Isso é outra das características que a gente olha para Noemi ou Naomi, como preferir, e glorifica a Deus pela veracidade que ela expressa em tudo que ela fala, pela franqueza. Você vê os diálogos dela com as noras, você vê os diálogos dela com o Ruth nos capítulos posteriores aí, com esses cidadãos aí da cidade, você vê que ela é muito franca, muito verdadeira, né? E ela sempre quer comunicar o bem às pessoas, né? O que realmente está acontecendo, e sem fazer muita volta. Isso é louvável na vida de uma senhora, ainda mais alguém que estava na situação que ela estava. E eu acredito, quando a gente olha logo no primeiro capítulo, versículos 5 e 6, uma fala de Ruth, a nora que abraçou a sogra, que às vezes é usada até em casamentos, jovens namorados cristãos repetem essas palavras uns para os outros, não insista para que eu te deixe, o seu Deus será o meu Deus, onde você pousar, eu pousarei também, são palavras bonitas, que não estão sendo ditas de um noivo para uma noiva, é uma nora dizendo isso para uma sogra. E, assim, como Ruth ficou sabendo que Noemi tem um Deus, que é diferente dos deuses moabitas, como ela teve acesso a essa informação, ou a sogra pregou para ela, ou ela viu nas palavras, nas atitudes da sogra que ela serve a um Deus diferente, e para ela dizer que o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, ela viu algo diferente na sogra, experimentou, e ela não quis ficar longe, a outra, você percebe um leitor desavisado diz que as duas amavam a sogra, ele vê isso no texto, Orpha ama Noemi, Ruth ama Noemi, ambas beijam a sogra, uma demonstração de carinho, de amigas que têm uma intimidade diferenciada, não é toda Nora que beija a sogra, então, mas Orpha beija e se vai, e vai embora, por que que Ruth fica? Por causa do Deus de Noemi, ela quer servir ao mesmo Deus que Noemi serve, isso é louvável de ver numa sogra, pensando nas sogras que nos assistem, o quanto de Deus as suas noras veem quando olham para você, isso é algo que a gente precisa pensar, quando uma nora olha para uma sogra hoje que se diz cristã, ela quer se aproximar ou ela quer beijar e ir embora, então, tem muitas lições que a gente aprende aí, e ela é franca, ela é realista com o que ela está passando, o momento é de amargura, eu estou chorando mesmo, não tem que ficar escondendo nada de ninguém, não tem que ficar dizendo que a coisa é do jeito que não é, você pode ser realista e ainda assim confiar em Deus, que Deus vai mudar a situação. Verdade, uma lição aqui professor, que a gente sempre tira, sempre fala, nós já falamos esses três pontos aqui, que Noemi decidiu voltar à sua terra, chegou aqui a casa do pão no capítulo terceiro, mas antes ela decidiu voltar, no que ela decide voltar, a Ruth conhece o seu Deus, conhece o Deus de Noemi, então ela chega a uma cidade, o tempo que nós temos aqui, e há uma recuperação da autoestima, isso se dá exatamente pela fé da sogra, que foi contagiante, que contagiou a Nora. Agora, professor, saindo um pouquinho desse contexto que eles são, trazendo isso para a nossa cultura brasileira, não é uma nação que se faz tanta piada da sogra, eu particularmente não gosto disso, não gosto dessas piadinhas que se fazem, principalmente usando família, usando algo assim muito peculiar, isso é muito sem graça, muito ruim, porque não são todas iguais, tem muitas sogras, tem muito de Deus, a minha por exemplo, eu vejo muito de Deus nela, por isso que eu não gosto dessas piadinhas, desses trocadilhos que fazem aí de forma maliciosa, capriciosa, não é bem isso que Noemi, que Ruth viu em Noemi, muita coisa de Deus, tanto é que a própria vida, a própria autoestima dela foi recuperada por causa da fé da sua sogra. Sim, demais, eu recomendo, se o leitor não quiser ler os quatro capítulos de uma vez, leia do verso 11 ao 18 do primeiro capítulo, vai perceber de cara que essa sogra é diferenciada e essa nora também, não é como as sogras e noras que a gente ouve falar de que a gente tem conhecimento, é uma sogra que respeita a nora, ela fala, se dirige às noras com respeito, lá atrás no momento que as três se veem viúvas, quem toma a iniciativa de resolução do problema é a sogra, ela quer resolver o problema, ela quer ver as noras melhor do que ela, ela não quer controlar a situação, ela não quer controlar, não quer ter o controle, isso é honra, e honra é uma coisa que quem planta colhe também, ela está honrando as noras quando ela, em vez de decidir manipular elas, ela decide respeitar elas, a decisão delas, e busca soluções para elas, e ela encontrou uma solução muito viável, eu já sou idosa, não tenho condições mais de dar filhos para vocês casarem, vocês vão esperar eu ter filhos, então, vocês não se sintam presas a mim, eu libero vocês, voltem para as suas casas, lá vocês vão ter amparo, guarida, eu não posso dar essa guarida, esse amparo, ela encontrou uma solução viável, honesta, e honrosa para a situação que as três estavam de dificuldade, Orpha acatou isso, ela respeita a decisão de Orpha, isso é honra também, ela respeitou a decisão da Nora, quantas sogras fazem isso, e quantas estão preocupadas mais em manipular do que respeitar, do que honrar, e aí, Ruth, do mesmo jeito, do mesmo jeito que ela falou e foi ouvida, deram atenção ao que ela falou, isso demonstra honra das Noras para com a sogra também, ela vai e honra a Nora também ouvindo o que ela tem a dizer, ela não interrompe, como ela não foi interrompida, ela não interrompe, ela ouve o que Ruth tem a dizer, e Ruth está disposta a segui-la em qualquer lugar que ela for, e ela respeita a decisão de Ruth, e aceita a proposta, não é como eu quero que seja, eu quero que você volte para lá porque aí você vai estar amparado, não, é isso que você quer, o respeito à sua opinião, quanto das nossas relações interpessoais e com foco mais na família que é o nosso caso, são desse jeito, de honra, de respeito, não de manipulação, então a gente tem muito a aprender com essa narrativa tão curtinha depois do livro de Juízes, e aí chega a esse ponto aqui, você já vê as duas chegando lá em Belém, e Belém já está numa situação bem diferente do que está no começo da cega, no começo da colheita dos primeiros grãos ali, então tem uma esperança para nós de algo melhor, aqui tem uma esperança de algo melhor, vamos ficar por aqui, e as duas ficam, são companheiras, se apoiam, se respeitam, se honram, isso é importante. E tudo dá certo no final, não é professor? Eu gostei muito dessa palavra quando a gente fala de respeito, de limite, principalmente em família, precisa haver esses parâmetros, se não houver isso, não dá certo, respeito, honra, limite, saber mesmo definir os papéis uns dos outros ali, isso é muito importante em família, a gente aprende muito com essa lição aqui, tá? Tem pessoas que não aprenderam assim, inteligência emocional, relacional, isso hoje é ensinado, né? E as nossas gerações do passado aprendiam mais empíricamente, mais na prática, né? Então, nós estamos no meio disso tudo aí e tem gente que não aprendeu a lidar com gente, né? E aí, tem aqueles extremos, né? Famílias que se envolvem demais, uns na vida dos outros e famílias que largam demais para lá, né? E não pode ser assim, né? E assim, é desejável que os pais se envolvam na vida dos filhos, isso é desejável, é natural que aconteça, mas, se tratando de filhos casados, precisa haver limites para esse envolvimento e quem coloca esses limites às vezes são os próprios filhos casados, né? Peraí, ô mamãe, você não pode chegar na minha casa a hora que você quiser sem avisar, sem uma ligação prévia, né? Não pode. Às vezes estamos numa atividade importante com as crianças, às vezes estamos num tempo entre o casal, aí chega lá, sogrão, sogrona, né? Então, limites precisam ser estabelecidos, né? Não é dizer, não, casamos agora, papai não se envolve mais, mamãe não se envolve, não, é preciso se envolver, né? Nós somos família, família tem que ter comunhão. E vai chegar uma hora que a própria família vai precisar desse envolvimento, dessa ajuda externa, essa ajuda externa por pertencer a outro núcleo ali, da nova família formada, mas interna, porque é o mesmo grupo, né? Todo mundo tem casa. Todo mundo tem casa. Professor, nosso tempo está finalizando aqui, mas vamos só comentar aqui, só citar aqui os três tópicos aqui, né? Primeiro, Ruth descobre o remidor de Noemi, havia uma lei dessa remissão, e isso aconteceu com Boaz, né? E a gente vai ver depois que Boaz redime Ruth, a Moabita, ele casa-se com ela, ele devolve a ela, ele era uma pessoa de direito, ele tinha direito dessa remissão, ele casou com Ruth e devolve tanto a Ruth quanto a Noemi a vida que elas haviam abrido mão ou perdido anteriormente por causa dessas crises. E o ponto três aqui, noras e sogras, o relacionamento entre noras e sogras tem muito a ver com o equilíbrio de um relacionamento familiar. Se a relação entre elas não for sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas. E a gente vê isso nas nossas igrejas hoje, tá professor? Por isso que eu falei que é muito importante porque se o relacionamento familiar ele for corrompido por problemas de comportamentos e relacionamentos, a igreja também vai ser afetada. Por isso que eu falei que é importante, se conseguir destruir o núcleo da família vai afetar a igreja. A história bíblica de Ruth e Noemi nos mostra que é a vontade de Deus que noras e sogras bem como os genros e sogros têm um relacionamento em que o fruto do espírito seja revelado. Com a história dessas duas personagens aprendemos que nora e sogra podem superar juntas a dor do luto, o período de escassez que em toda a família está sujeita a passar, a enfermidade de um filho ou de um neto. Nos momentos difíceis na família elas podem ser um esteio para todos. Eu achei isso fantástico, professor. Então, há referências a inúmeras referências na Bíblia de pessoas que vieram dessa forma e foram felizes. Mas há também nos dias hoje e hernos pessoas que não seguem essa vontade de Deus, esse princípio de Deus e se dão mal na família e acabam prejudicando a igreja e a sociedade de forma geral. É daí que vem muitas situações contrárias aos princípios divinos que precisam ser analisados e repensados novamente. a gente nessa lição a gente é levado a olhar para muitos princípios de Deus que são tremendos que quando a gente aplica eles na nossa vida no nosso caminhar diário esse princípio de honra de respeito pelo outro de amor o amor é o vínculo perfeito o elo da perfeição tanto é que na vida dessas duas a honra de uma faz brotar no coração da outra a honra de volta o respeito desperta o respeito também na outra e se mistura essa honra e respeito o amor de uma faz florescer o amor de outra também e essa relação das duas leva a uma situação que era de caos de escassez para uma situação de prosperidade de riqueza de glória porque agora por causa do amor que Ruth demonstrou para a sogra o remidor que era possível para a herança de Noemi é descoberto se apresenta e observa esse amor da sogra da Nora pela sogra e resolve cumprir o seu papel de remidor e aí se casa com Ruth ela tem Obede como filho Obede é o avô do rei Davi Davi não tem sangue azul Obede não tem sangue azul nasceu onde o amor habita no entanto o seu reino jamais terá fim olha que coisa como que Deus trabalha na honra no respeito no amor foi esse vínculo das duas que tornou essas coisas que desencadeou o desenrolar dessas coisas que são citados lá no evangelho depois então que a gente aprenda com isso não uma relação como daquelas noras de Rebeca mas uma relação como essa nora de Noemi que isso seja espelhado reproduzido pelos servos de Deus pelas filhas de Deus com suas sogras e que o exemplo de Noemi também seja espelhado reproduzido na casa de Deus nas nossas comunidades de fé de tratar as noras com respeito com deferência com honra para receber um pouquinho disso aí de volta também a gente planta para colher é assim que funciona muito bom e isso professor me chama atenção que e eu afirmo isso sem sombra de dúvida que tem muitas histórias semelhantes a essa sendo escritas nos nossos dias por causa da honra e descuidado desse Deus tão poderoso que tem feito isso obrigado professor nós ficamos por aqui com a nossa lição de hoje voltaremos na próxima semana se assim o senhor nos permitir muito obrigado pela companhia fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro até lá e até o nosso próximo encontro